A festa do cinquentenário do criatório Nelore do Criador, o Delson Nunes Franco, foi marcada no ano de 2003 com o vigésimo leilão de sua longa trajetória na pecuária. O melhor da sociedade tuyutabana, cidades vizinhas e também criadores de regiões mais distantes, marcaram presença. A PVS TV Produções de Tuiutaba registrou todo o evento e traz agora imagens inéditas. 50 anos da marca UF Angico 50 anos da marca UF Angico 39 anos da PVS TV Produções Uma parceria que deu certo Agora para você, os melhores momentos do evento Angico Nesse clipe comemorativo número 3 de nosso aniversário Direto do túnel do tempo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL